Labaric 9 Limanolo e o município de Lauten participa em competição pintura. Ministério Ensino Superior de Ciência e Cultura de Rússios Secretários de Estado de Arte e Cultura serviço remoto com a Embaixada do Japão e Timor-Leste realiza atividade de competição desenho de Labaric Sira com a intenção promover talento labaric sireniano. E a entrevista Bili Rússios Comitê Nacional Programa Metubes informa O programa realiza também a cooperação com o governo do Japão desde Timor-Leste, região Rua Lima, e o programa INKEI participa com o nação Rua Nolo-Rasinhad e a Ásia. O programa de cooperação começou em 2005 com o governo do Japão, e o programa de Bolonar INKEI e o programa de cooperação foi participando com o nação Rua Nolo-Rasinhad e a Ásia-Pacífica. Então, durante o ano de 2005, nós participamos, então nós participamos. O objetivo é que o trabalho de participação com o nação Rua Nolo-Rasinhad e a Ásia-Pacífica com o nação Rua Nolo-Rasinhad e a Ásia-Pacífica com o nação Rua Nolo-Rasinhad e a Ásia. O trabalho de participação com o nação Rua Nolo-Rasinhad e a Ásia-Pacífica 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 com o nação Rua Nolo-Rasinhad e a Ásia e a pintura também é para que o estudante Mário não manisa o EBF número 1º nos palos. Sente contente que ele participa em competição e ganha a experiência, mas é um colega para que ele a atividade refere. Sente contente que ele é um colega para que ele saiba para ele. Isso é para que aprenda. Sente contente que ele participa em competição e ganha a experiência em competição e ganha a experiência. Sente contente que ele participa em competição e ganha a experiência em competição. Não participa em competição e ganha a experiência em competição e ganha a experiência em competição. Sente contente que ele participa em competição e ganha a experiência. E limitar o Net Non-Stop. Timor da Lagom. E está roto na ligação.